Muito obrigado meu Deus Cheio de felicidade Com amor no coração O que não foi bom, melhor deixar pra lá Esquecer, apagar É pra frente que tem que se andar Eu vou vivendo essa vida assim Vou gostar de quem gosta de mim Quem não gosta de mim não faz falta, falta É a lição que a vida me deu Se no meu coração tem o Deus Quem não gosta de mim não faz falta, falta Eu vou vivendo essa vida assim Vou gostar de quem gosta de mim Quem não gosta de mim não faz falta, falta É a lição que a vida me deu Se no meu coração tem o Deus Quem não gosta de mim não faz falta, falta Muito obrigado meu Deus Pelos muitos amigos que eu fiz Com tudo isso que eu já passei Já chorei, já sofri Mesmo assim resisti, tô aqui Cheio de felicidade Com amor no coração Com amor no coração Com amor no coração O que não foi bom, melhor deixar pra lá Esquecer, apagar É pra frente que tem que se andar Eu vou vivendo essa vida assim Vou gostar de quem gosta de mim Quem não gosta de mim não faz falta, falta Não faz falta, falta É a lição que a vida me deu Se no meu coração tem o Deus Quem não gosta de mim não faz falta, falta Eu vou viver essa vida assim Vou gostar de quem gosta de mim Quem não gosta de mim não faz falta, falta É a lição que a vida me deu Se no meu coração tem o Deus Quem não gosta de mim não faz falta, não faz falta Se não gosta de mim, tudo bem, a vida segue Muito obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus